As buscas pelo arroz brasileiro aumentaram diante da demanda internacional. Vamos falar sobre isso já já. Antes, você já está acompanhando o nosso conteúdo pelo YouTube, youtube.com.br para a Cato Rural? No seu aplicativo, pesquisa aí, arroba para a Cato Rural, inscreva-se e marque o sininho. Mercado Agrícola Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, SESECS, as vendas externas de arroz em casca atingiram 27,75 mil toneladas até a segunda semana do mês de julho, enquanto as exportações desse produto beneficiado alcançaram 34,57 mil toneladas no mesmo período. Já as importações do cereal beneficiado somaram 46,29 mil toneladas no mesmo período. No momento, não foram reportadas compras externas para o arroz em casca. O consultor Vlamir Brandalize agora comenta o mercado do arroz, que está aquecido com as demandas interna e externa. A produção asiática de arroz se encontra prejudicada após os estragos causados pelo El Nino no continente. Aqui no Brasil, varejo está buscando reposição para a virada do mês. Esses dois fatores, somados, geraram assim bons negócios no mercado do arroz neste mês de julho. O mercado do arroz também tentando alta aqui no Brasil, porque ele está tentando pegar carona no mercado internacional. Arroz, nas últimas semanas, puxou bem na Ásia. A Índia sentindo a pressão de alta no mercado interno e a escassez da oferta devido à safra que foi comprometida. O El Nino já causou estragos na safra lá da Ásia de arroz deste ano. E as cotações avançando forte, a Índia suspendeu as novas exportações. E com isso, o maior exportador mundial fora do mercado, o mercado puxando forte. Forte demanda de arroz aí no Mercosul. Compradores querendo arroz do Paraguai já para 2024. Boa parte já do produtor já comprometeu a safra atual. Já não tem muito para negociar deste ano, como apontam produtores paraguaios. Tem forte demanda no Uruguai e na Argentina para o mercado global. Demanda para 2024 também nesses mercados. Automaticamente, pressão de alta no mercado internacional do arroz é o que aparece aí nesse momento. Então, puxando lá fora e automaticamente dá fôlego aqui dentro e dá condição para o Brasil seguir exportando. Então, essa condição de exportação brasileira, seguimos aí com o arroz na exportação. O mercado vai se firmando na faixa de 83, 84, 85 no arroz ali da fronteira oeste gaúcha. Arroz de melhor qualidade nobre na faixa litorânea já perto dos R$ 90,00. No mercado gaúcho, demanda de varejo voltando à reposição. E mercado firme na exportação. Já estamos indo perto de 1 milhão e 200 mil toneladas de arroz base casca na exportação. Estamos com saldo de entre exportação e importação de mais de 200 mil toneladas nesse momento. E Brasil, provavelmente, nesse ritmo, vai chegar perto de 2 milhões de toneladas exportadas. As projeções iniciais eram menos de 1 milhão e meio. Mas seguimos exportando tanto casca como beneficiado. Brasil bastante competitivo, porque o mercado subiu lá fora. Espaço para crescer e demanda interna aquecida. Vamos evoluindo aí no mercado. Depois de muitos anos, nós estamos vendo aí que o arroz pode reverter. A onda baixa que vinha reduzindo a área constantemente nos últimos mais de 10 anos. E agora, pela primeira vez em mais de uma década, nós vamos ver alguns locais de crescimento de área. É possível crescer a área que já a gente vê expectativa de crescer em Tocantins. Algumas áreas novas, talvez, no Mato Grosso. O próprio Rio Grande do Sul podendo plantar um pouco mais. O mercado começa a dar sinais de melhora e cotações mais favoráveis e custo mais controlado. Essa é a condição. O Mercosul também podendo, depois de 2, 3 anos seguidos de queda de área, podendo plantar um pouco mais. Porque o mercado mundial é comprador. E há escassez para 2024 aí no arroz. Esse é o mercado do arroz que vai seguir com boa demanda na semana. Semana ainda sendo pago aí. Bolsa Família, turbinado. E puxa a demanda de alimentos básicos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, he, he. A segunda lei de Deus. No alto Monte Sinai, Deus deu a Moisés instruções para todo um jeito de viver para a nova nação de Israel. E foi recém-liberta da escravidão egípcia. Naquela massa de material de aliança, estava a vontade de Deus para a sociedade deles, para a vida de louvor deles e princípios eternos do comportamento moral deles com relação ao próprio Deus e uns com os outros. Como um lembrete, o próprio Deus gravou um resumo da sua instrução divina em duas tábuas de pedra para Moisés carregar consigo e para acompanhar os israelitas no resto da jornada até Canaã. Infelizmente, as escrituras hebraicas não enumeraram os mandamentos explicitamente e entre os cristãos, há duas grandes escolas de pensamento sobre o número de cada mandamento. A adulteração da mensagem, ou nome, santo de Deus, seja por adição ou subtração, é rigorosamente proibida e traz penalidades severas. Assim como o uso irreverente ou profano dos preciosos nomes próprios de Deus. Use-os com cuidado e para os propósitos para os quais ele os revelou amavelmente a você e a mim. Ao invés de ouvirem vários, que droga e juro por Deus, saindo da sua boca, que os seus amigos ouçam o nome de Deus em orações, louvores e ações de graças. Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Texto que está em Salmos capítulo 50 verso 15. Esse devocional faz parte do plano de estudos, os 10 mandamentos, do aplicativo biblia.com. E assim a gente encerra o seu Paracato Rural de hoje agradecendo a sua atenção. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracato Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracato Rural, programa Paracato Rural.